Bem-vindos ao nosso canal, Dicas de Hotéis, aqui quem fala é o Guilherme, e a dica de hoje são os melhores hotéis em Itaimbibi, bairro localizado na zona sul de São Paulo. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e aciona as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui do canal. O link de todos os hotéis estão na build do vídeo, é só clicar e você será direcionado para o Booking, o melhor site de reservas do mundo. E claro, o site que nós fizemos todas as nossas reservas. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira dica de hoje. A primeira dica de hoje é o Grã-Mercury, está localizado no animado bairro de Itaimbibi, apresentando vista panorâmica do Parque Ibirapuera, piscina ao ar livre, terraço ao ar livre, academia e sauna. Os modernos quartos apresentam móveis de madeira de qualidade, frigobar, ar-condicionado, área de estar e mesa de trabalho. Todos possuem varanda privativa com vista da cidade. A propriedade serve buffet de café da manhã variado com ovos, bolo de chocolate e frutas da estação. O restaurante propõe vinhos finos e pratos internacionais preparados com ingredientes da estação. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,7, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de R$ 704. Dispondo de instalações para reuniões e acomodações modernas, o Transamérica Berrini está localizado perto do Centro Financeiro Berrini. As suítes têm ar-condicionado, área de estar com sofá, PV de tela plana e frigobar. Você pode saborear um buffet de café da manhã no restaurante e contar com um serviço de quarto até às 22 horas. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,5, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 467. O Insidba Emeliar São Paulo Itaim é uma acomodação 4 estrelas que recepciona você em ambiente seguro e sofisticado. Disponibiliza quartos amplos e bem equipados para o seu total conforto. Todos os quartos dispõem de ar-condicionado e frigobar, abastecido com alguns itens refrescantes grátis. O restaurante serve café da manhã com itens variados, incluindo opções sem glúten, além de pratos da culinária internacional no almoço e jantar por um custo adicional. O lobby do hotel conta com um bar. No último andar do hotel, você poderá admirar a vista da cidade e se exercitar na academia. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,3, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 734. O Transamérica Executive é uma propriedade 4 estrelas. Você pode relaxar e admirar a vista da cidade na piscina da cobertura. O hotel também conta com várias instalações, incluindo academia e sauna. Os quartos do Transamérica Executive têm cozinha compacta, micro-ondas e frigobar. O restaurante Plaza Navona, situado no lobby, serve pratos variados das culinárias local e internacional. Você também pode saborear um buffet de café da manhã completo no restaurante, que inclui uma seleção de frutas, frios e doces. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,5, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 1662. E a última dica é o Blutri Prêmio Morumbi. Com uma localização privilegiada em frente ao Morumbi Shopping, o hotel oferece academia, sauna, piscina coberta com deck e piscina ao ar livre com uma área para tomar sol de 20 metros. Todos os quartos do dispõem de ar-condicionado, cofre, TV a cabo, telefone, frigobar, mesa de trabalho e janelas com isolamento acústico. O restaurante do hotel, serve diversas especialidades incluindo refeições leves e típicas de várias regiões. Um café da manhã delicioso também é servido diariamente. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,4, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 469. Espero que você tenha gostado das nossas dicas. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Assim você ficará sabendo de todas as novidades do canal. E até a próxima dica! E aí Obrigado.